Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Foi com muita grado e satisfação que a Madeira recebeu a notícia de que Clévio Nóbrega, de 38 anos, da Fraguesia de Galo, a Conselho de Santa Cruz, é o jovem cientista 2017 da Europa, distinção atribuída pela Sociedade Europeia de Neuroquímica, que anualmente permeia o mais jovem promissor e o melhor projeto de investigação desenvolvido nesta área. Atualmente, o investigador madeirense é o responsável pelo Laboratório de Neurociência Molecular e Terapia Genética na Universidade do Algarve, onde, para além do trabalho de investigação, também leciona e, na última década, tem vindo a desenvolver investigação na Universidade de Barcelona e, mais recentemente, no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra. Clévio Nóbrega iniciou o seu percurso académico na Universidade da Madeira, obteve a licenciatura de Biologia, o doutoramento em Biologia Molecular e Citogenética e tem dedicado a sua investigação a doenças neurodegenerativas, nomeadamente Huntington e a doença de Machado Joseph, sendo que esta última é especialmente prevalente em pessoas onde em cada 140 pessoas é vítima desta doença sem cura conhecida. Dizer também que o reconhecimento internacional de Clévio Nóbrega é também um reconhecimento à formação prestada na Universidade da Madeira, que apesar das limitações financeiras a que está sujeita pelo contínuo desinvestimento do Governo da República às Universidades, a Universidade da Madeira continua a desempenhar um papel decisivo na produção do conhecimento científico. E permitam-me, para terminar, que cite o próprio Clévio Nóbrega, que numa entrevista pública disse que uma das tarefas mais complicadas é arranjar financiamentos necessários para manter um laboratório em atividade, acrescentando que a investigação é bastante cara, que Portugal tem recursos limitados e que os apoios nacionais serão sempre poucos, o que obriga a concorrer fundos internacionais onde a competição é obviamente maior. E por isso o Grupo Parlamentar, já termino, Sr. Presidente, apresenta este voto de congratulação reconhecendo todo o trabalho, mérito e esforço deste investigador madeirense que foi distinguido e recebeu este prémio enquanto jovem científico. Muito obrigado, senhora.